E aí galera, beleza? Eu sou a Clírio de Oliveira com mais um vídeo aqui no canal com o Icey Screen Né galera, no vídeo que eu gravei hoje com o full online gameplay, eu mostrei o Icey Screen pra vocês E hoje a gente vai jogar né galera, eu vou jogar no modo fantasma, o Road não pode te ver né É o modo mais importante que a gente precisa para fugir do Road O Road é um sorveteiro, serve essa janela? E olha como que se une doida que tem Olha galera, é igualzinho, esse é o jogo do Icey Screen Olha, ele congelou a criança Ele congelou ela e ela ficou mais tátua, a gente vai ir lá, a gente fica escondido E é isso Aí agora a gente tem que achar uma corda que tá nos armários A gente tem que salvar esse garoto Então, a corda, ele está nessas gavetas E galera, aqui ó, e lembra que não dá pra entrar aqui tá, no jogo do Icey Screen E galera, você tem que entrar aqui ó, pra aparecer o mapa tá galera? Mas como que no meu já apareceu o mapa, então a gente tem que entrar né, pra aparecer né, porque ele vai sair da venda A gente põe o mapa aqui, e a gente vai primeiro para o Galpão Eu tenho medo A música Então galera, ele canta uma música bem macabra Meu Deus Meu Deus Essa música Essa música me dá muito medo Imagina os pulos que eu tenho que jogar isso Meu Deus galera Essa risada Meu Deus galera Eu tô correndo tão rápido Vamos para o parque infantil Galera Galera, deu uma pausada aqui Chegamos num parque infantil Vocês podem atravessar por lá ó Meu Deus Esse parque aqui me dá mais medo Porque Esse parque é gigante Olha isso A tabulação também é enorme Doutor, me cuidado Depois eu vou ter que voltar aqui no parque E galera, aqui é um lugar que você pode fugir do Ice's Queen O Ice's Queen ele não agacha Isso que ela é legal E é do menos os desenvolvedores de Mr. Meat E vou não, tá galera Esse jogo Então eles tem Né Três jogos É muito bom galera É a primeira versão que eu tô jogando Agora a gente vai pro estacionamento Eu tento uma curva né galera Eu não podia nem dar dúvida Só dar ré Chegamos Esse fone de ouvido Andando no meio Olha a música Não tem música Nossa galera Essa música dá muito assim Nossa galera Tô explodindo O jogo Essa música Meu Deus Essa música galera É muito macabra É muito macabra É o jogo mais assombrado O jogo que eu mais gosto até agora É Mr. Meat Prontinho Ah galera Isso aqui Eu tinha que pegar o carro Pra quebrar o rodanho ali Agora temos que voltar No parque infantil Coitadinha da criantinha Vou te chavar Galera Vamos pra próxima parada Parque infantil De novo Me dá um medo Tem que ir na parte do Ice's Queen Vamos zoar É a primeira vez Que eu estou jogando Esse Skull Trouxeira Eu joguei muitas vezes Meu Deus galera Eu lembro que no vídeo Eu falei que Esse Skull Onde eu estava muito assustado Nossa galera Casaco de guarda Um policial galera Tá perdido Ele se perdeu aqui No parque infantil Pela última vez Ele foi visto aqui No parque infantil Ótos galera A gente tá indo Muito rápido Cinco minutos ainda A gente já tá aqui Meu Deus galera Eu pensei que Já são uns 10 minutos Pobre sorte O funcionamento De novo Ai Vou me dar um medo Olha gente Tem naquela porta ali Que vocês estão vendo Ai galera Agora a gente vai ter que usar o carro De novo Depois a gente vai ter que ir lá na cafeteria Eu não sei galera Vocês sabem por que Mas Tá sendo importante Ai Que susto Ai Eu sei Você trabalha Aqui ó As identidades Tchau galera Tchau Fui O Ice Queen galera Ele ouve até nossos passos Nossa Eu cheguei tão rápido aqui Parece que eu sou o Flash Também Vamos lá na carfeteria O Gama de Chistador Então galera Enxergamos E a gente tem que abrir aqui ó Leitor de cartões Traz A gente tem que entrar Dentro da carfeteria A gente precisa O próximo turno Será Paú Então a gente tem que pegar O do Paú Tchau Tchau Caraca galera Eu vou ter que Estacionamento de roupa Um lugar que me dá Muito medo Meu Deus galera Aqui é uma porta Que a gente tem Podia parar aqui Mas é aí Que eles param É porque a gente Precisa ir pegar o carro A gente podia ir com esse carrão Em vez de ir com aquele carrinho Pequenininho A gente ir com a gasolina Meu Deus Galera Quando ele ouve esse barulho Ele já vai lá pra cima Porque ele Ouvindo o barulho Dos carros Ele já sabe que é você Meu Deus galera Esses fones de ouvido Aqui meus São muito altos Então galera Imagina o medo Que tá me dando Eu acho que é uma hora De ficar Pau Ai meu Deus Ai meu Deus Carfeteria Ainda bem galera Que a gente tá Na última parte Galera Eu tô na cafeteria Pronto Vocês sempre tem que Olhar ali Tá galera Ela tem que ir Pro acionamento De novo Meu Deus Eu já fui No acionamento Umas três vezes Um dia galera Eu não sabia Que tinha que olhar Na camisa Tinha que pegar A identidade Toda hora Imagina se não fosse Isso pra ajudar A gente Ai galera Eu vou de a pé Vou de a pé Ai galera Essa risada Tá me dando Um mau humor Eu vou de a pé Cortei a chave da gaiola 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 Cortei a chave da gaiola